Passa a palavra para o professor Ronaldo. Bom dia. Está aberta a sessão sobre a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro. Assim, o Eduardo Cunha iniciou a sessão que votou a admissibilidade do processo de impeachment da Dilma no dia 17 de abril. A evocação a Deus não foi um ato de vontade do presidente da Câmara, dos deputados. Ele apenas obedeceu o rito do poder legislativo, tanto da Câmara quanto do Senado, ao qual qualquer presidente, ateu ou religioso, ele está submetido. Ele tem que falar aquilo. Mas, durante a votação, Deus foi evocado mais 75 vezes, por livre vontade dos deputados. Ao analisar as 506 declarações de voto, em um exercício antropológico de alto flagelo, porque eu ouvi e depois li, foi possível identificar alguns padrões, algumas constantes. Poucas referências às pedaladas fiscais, diferente agora, que está acontecendo no Senado. O termo de acusação recorrente foi corrupção, em sintonia com a mídia. Os termos de justificação do voto mais recorrentes foram Deus, nação e família, dos deputados. E pouquíssimas referências aos termos políticos modernos, como democracia, cidadania, Estado de Direito. A palavra Deus, ela tinha como pano de fundo aquilo que o Otávio Velho chamou de cultura bíblica cristã, uma espécie de teísmo cristão ali de fundo, que congregava todo mundo, ou aquelas pessoas que falaram, ou evocaram Deus. Mas se Jesus disse que na casa de seu pai há muitas moradas, no parlamento, a casa das leis, existem muitos deuses. Daí eu intitulei essa minha apresentação aqui como Os Deuses do Parlamento e a Onda Conservadora. E, rapidamente, eu gostaria de falar de algumas dessas 75 manifestações e expor vocês ao flagelo. Em que eu não vou fazer, propriamente, uma análise de discurso, mas tentar identificar interesses e os emissores das declarações e tentar localizar no jogo político. A primeira referência a Deus, na abertura, foi feita por Cunha. E ela tinha como referência uma herança católica, sobre a simbologia nacional. Algo que a gente pode verificar naquele crucifixo que está no Supremo Tribunal Federal, ao lado do brasão e da bandeira nacional. Ali, você vê uma presença católica. E também uma dica, onde a gente tem que enxergar os interesses católicos. Menos no executivo, menos no legislativo e mais no judiciário. Para onde a gente olha pouco. E parece que a Igreja Católica não está participando disso. Acrescentaria, naqueles três últimos que você botou, esse papel de uma tradição católica, que se expressa muito no judiciário. E que tem a ver com a própria formação do corpo de advogados, juristas, que pressupõem um certo capital cultural, capital social, que talvez esses novos evangelhos que emergem não tenham. Mas que a via eleitoral permite que eles furem, legislativo e executivo. Mas os católicos estão lá também, de maneira mais disfarçada, escondida no legislativo. Uma segunda evocação a Deus também foi feita por Cunha. E aqui ele foi o evangélico. Ele votou e disse, Deus tem a misericórdia desta nação, que por um ouvido treinado, aqui, me ressoou o versículo bíblico, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, que é o mote de toda coisa evangélica, desde a entrada na Constituinte. E entenda-se, Deus será o Senhor quando os homens de Deus, preferencialmente os evangélicos, ocuparem as posições de direção do país. E nunca isso esteve tão próximo com Cunha, que foi evangélico a chegar mais perto da presidência. Ele foi mais longe do que Garotinho, em 2002, e Marina, em 2010 e 2004, que nem chegaram no segundo turno. Comando evangélico por meio de participação evangélica. Isso ficou claro no voto do Feliciano. Feliciano disse o seguinte, com a ajuda de Deus, pela família, pelos evangélicos da nação toda, pelos meninos do MBL, pelo Vem para a Rua, dizendo que Olavo tem razão, sim, dizendo-te ao esta querida, dizendo-te ao PT, partido das trevas, eu voto sim ao impeachment. E aqui você vê a configuração das alianças. Em maio, em um outro encontro de pastores, Feliciano levou uma mensagem de Temer, já presidente interino. O Temer faz a sua mensagem aos pastores e o Feliciano faz uma oração que eu considero uma pérola. Ele diz o seguinte, conseguiram, o PT, colocar no nosso país um motivo de guerra. Brancos lutam contra negros, religiosos contra ateus, pobres contra ricos, índios contra roceiros. E decretamos que este espírito maligno que divide o país está sumindo, porque um tempo de unidade, de prosperidade, vai cair sobre a nação. Em resumo, algo que qualquer bolivariano, lulopetista, denominaria, na verdade, como luta de classe. Na verdade, foi um discurso político em forma de oração, ou uma oração como discurso político, mas vamos operando na lógica de um inimigo que precisa ser demonizado e destruído. Na mesma lógica do inimigo, foi o voto do Bolsonaro. Após evocar 64, o exército de Caxias, forças armadas, o torturador coronel Brilhante Ustra, concluiu, por um Brasil acima de tudo e por um Deus acima de todos, o meu voto é sim. O Deus de Bolsonaro se confunde com o símbolo Brasil, que é compreendido em termos de nação e soberania militar. O resultado é um Deus comprometido com uma ordem nacional, anticomunista, autoritária e bélica. Como contraponto a esses deuses, eu destacaria dois. Patruz Ananias, quase no final da votação, declarou, na minha quase sexogenária caminhada de militante político e social cristão, jamais vi e ouvi tantas afrontas ao segundo, ao quarto e ao sétimo mandamentos da lei de Deus. São eles os mandamentos. Não falar o nome de Deus em vão, honrar pai e mãe e não roubar. Na segunda parte da declaração do Patruz, ele fez referência ao Bolsa Família e outros programas sociais, revelando que Deus, que o Deus dele era aquele perfil igrejeiro do PT, que tem sua fonte lá na Teologia da Libertação. Pois bem, esse Deus e o projeto político que ele representa, perdeu. Ou estamos perdendo. E, em primeiro lugar, o Patruz, e o segundo, que como política também é o lugar da mentira, da traição, o diabo também foi evocado. Primeiro, com o Feliciano, ao definir o PT como o Partido das Trevas, e, de outro lado, o deputado Glauber Braga, do PSOL, que chamou Cunha de Gangster e disse que sua cadeira cheirava enxofre. E, assim, parte da linguagem política no Brasil, vale-se da linguagem religiosa, mas que expressam posicionamentos políticos. Como é que a gente chegou a essa situação e aquela cena? Eu não vou fazer também aqui uma história da ocupação do parlamento por religiosos, em particular pelos evangélicos, fazer história disso, mas tentar situar esses religiosos nisso, que é um movimento maior, que é chamado de onda conservadora. E, logo quando eu comecei a produzir isso, eu tive um problema metodológico. Afinal de contas, conservador em relação ao quê? Como defini-lo? E daí o título, sim, ser uma provocação. Ter um apelo de marketing para atrair as pessoas, para a discussão, mas também uma necessidade de conceitualização. Afinal de contas, conservador o quê? Conservador progressista, conservador democrático? A gente está acusando quem? Ou fascistas ou fundamentalistas. E a primeira coisa que eu fiz, mais do que uma definição, coisa que a Ângela montou, e isso parte de uma definição de conservadorismo, eu não parti disso, mas eu usei como o termo estava sendo usado na prática, no jogo político. E, portanto, como ele comparecia como um termo de acusação. Na verdade, é isso. Tratei o conservador, o fundamentalismo, como um termo de acusação, que denuncia para algum lugar, aponta para algum lugar, e, ao mesmo tempo, quem aponta diz mais ou menos onde você é. E, portanto, é um termo relacional em si mesmo. E vale, não a sua correspondência, pelo menos nesse meu movimento aqui, a correspondência assada do conceito, mas o que ele identifica em termos de jogo político. E aí, olhando para isso, eu vejo que, claramente, você não tem um movimento uniforme dessa onda conservadora. Eu lembro que tinha algumas questões sobre pauta conservadora, o sujeito que era contra aborto, aí você acha, bom, ele deve ser contra pesquisas com célula-tronco, ou alguém que é a favor de pesquisas com célula-tronco, é a favor do aborto, mas, necessariamente, essas coisas não vão, porque o cara que quer pesquisa genética teme que ele poderia ter sido abortado. Eu lembro do pena de morte, um evangélico é contra a pena de morte, que é o índice de caracterização de um conservador, de um fascista, assim por diante, mas, ao mesmo tempo, admite. Maioridade penal, diminuição da maioridade penal. Uma coisa que me chamou a atenção foi um artigo do Pondé, que fica chamando, chamamos de... Quer dizer, não jogo político é chamado de direita, conservador e assim por diante, e ele escreve um artigo que eu achei bem interessante. Ele falou, olha, as minhas influências são pensadores britânicos, políticos, pensam desse jeito, e eu não tenho nada a ver com o Malafaia. Ele conclui desse jeito. E a pergunta que eu faço é, por que vão juntos, no final das contas, na acusação? E o que a gente descobre? Olhando desse jeito, para quem é acusado? É que a onda conservadora, ela, na verdade, não é uniforme, ela é muito quebrada. Eu acho que já foi falado muito aqui nesse sentido. E, levando a sério a metáfora da onda, ela me lembra dessas ondas quebradas, que, quando a gente está no mar, que incomoda a gente, que vai em várias direções, mas guarda entre si um movimento comum em direção à praia. Na verdade, é isso que interessa aqui na discussão. Existe uma consertação entre linhas de força que fazem com que essas várias direções caminem no mesmo sentido da praia, com conteúdo diferente, em escalas diferentes. Mas algo que se configura aí. E eu diria que existem três grandes linhas de força que caracterizam essa onda conservadora, uma maneira de organizar o que está acontecendo, que vai de maneira quebrada, mas que vai produzindo conexões parciais. Nunca uma totalidade sobreposta. Até, às vezes, com tradições internas, mas se mantêm juntas porque tem um inimigo comum. Acho que eu ressoo muitas coisas que o João Nildo falou aqui. Essas três linhas, um pouco para organizar o pensamento, eu classifiquei como economicamente liberal, moralmente reguladora e socialmente intolerante. Primeira coisa, e, evidentemente, que eu estou pensando nessa onda, e o lugar dos religiosos nessa onda, em particular os evangélicos, sendo constituinte da onda e constituído por ela. E aí que tem um jogo aqui de primeiro plano e fundo, ao mesmo tempo. Não vamos pensar ele simplesmente como resultado de um conservadurismo, certo? E nem o causador dele, mas em conexão com ele. E, claramente, a gente vê nessa postura liberal, e aí eu concordo plenamente com o João Nildo, é importante diferenciar de que evangélicos estamos falando. Não é a totalidade, mas é aquele que está na cena pública, que está aí, e que, de uma certa forma, monopoliza essa interpretação de quem são os evangélicos. E uma coisa que eu sempre gosto de dizer quando eu falo sobre isso, é que é importante que os próprios evangélicos, que se não fazem parte disso, que falem também, se posicionem. Eu acho que falta esse contraponto desse protestantismo histórico, de entrar na cena. Certo? Bom, o primeiro, economicamente liberal. Eu vejo aqui uma afinidade, temos heberiano, uma afinidade eletiva entre um discurso, por exemplo, da teologia da prosperidade, a lógica do empreendedorismo com do consumo, certo? Muito mais do que aquela lógica da teologia da libertação do Patruzio Ananias. E você pode pensar que isso já estava aí, não só no Temer, na sua privatização, na terceirização, mas estava no governo Lula, no incentivo ao consumo, e é aí que tem um engate entre a Igreja Universal e o PT. Certo? De tal forma que tem pouco valor religioso o Bolsa Família. Isso é uma coisa bem interessante do ponto de vista evangélico. É muito mais uma ideia de você empreender e dar um valor religioso a isso do que um conteúdo a um tipo de assistência, por exemplo. Mas isso não se dá tão somente no plano ideológico, mas também em interesses concretos. Essa coisa da bancada BBB, eu acho que ela é uma intuição muito interessante, porque você tem uma aliança entre agronegócio, turma da bala, certo? E religiosos. E a gente vê isso, por exemplo, e vale a pena citar, CPI da FUNAI, que é antropólogo, é importante sempre dizer isso, que a questão indígena ali está sendo produzida, a essa oposição entre missões religiosas associadas ao interesse do agronegócio e mineração, e que produz, portanto, uma conexão parcial. Diga-se de passagem, essa questão indígena não é também uma coisa do governo Temer. Isso estava no governo Dilma com desenvolvimentismo, de tal forma que, do ponto de vista indígena, eu não sei se necessariamente o fora-terma implica em volta a Dilma. O segundo ponto, segundo a linha de força, é esse vetor moralista, conservador, que, basicamente, eu desenvolvi exemplos, são variados, mas eu queria chamar a atenção de uma coisa, e aí tentando interlocução com o João Nildo, que é essa disposição nova, evangélica, de disputar a moralidade pública, não só proteger a sua moralidade, mas disputar a moralidade, não só dos evangélicos, mas de quem não é evangélico. Certo? Foi citado o Cunha sobre o aborto, eu lembro, no Roda Viva, o ano passado, em abril, perguntaram para ele sobre o aborto e ele disse, eu não coloco nem discussão porque a maioria não quer. Quer dizer, a sua atitude antidemocrática não está no fato de ser contra o aborto, mas de não permitir que a discussão ocorra. E aqui, isso é importante entender que o conservadorismo evangélico é um conservadorismo ativo, transformador, que é muito importante a gente diferenciar de um conservadorismo católico, que é mais de manutenção de um status quo. Então, a gente tem um ator aqui diferente, que se configurou, não só mantendo, não só como reação, mas no sentido de transformação. O maior exemplo disso, e de conexão com esse moralismo com uma posição liberal, ao meu ver, é a campanha do Serra, em 2010, que trouxe o Malafaia para o seu programa. E foi o Serra que projetou nacionalmente o Malafaia, que era um sujeito conhecido do meio evangélico, mas ele foi projetado nacionalmente, causando vergonha a setores progressistas do próprio PSDB. Aliás, o Serra tem duas heranças, Malafaia e Kassab. como também a própria, o governo PT, quando deu ou negociou a Comissão de Direitos Humanos para o Marcos Feliciano, que também o projetou fora. Eu queria chamar a atenção dessas duas coisas para a gente não perder essa ideia de que tem coisas que estão para trás, que não estão pós-Temmer, já estavam para trás. E, por fim, um terceiro vetor desse conservadorismo, que eu diria que está no plano societal. Chamei aqui intolerante, socialmente intolerante e repressivo. A gente podia pensar no plano do Estado, coisas do tipo, toda essa coisa repressiva, lei anti-terror, a revisão da lei de armamento, redução da maioridade penal, onde você tem participação, sim, de evangélicos e sustentação do PSDB. Salvo engano, só houve uma manifestação pública do PSDB contra a maioridade penal, redução da maioridade penal, que foi do Gregório. E depois eu vi isso em um debate político que eu achei bem interessante. Os ministros da Justiça do PSDB vão de Gregório e Alexandre Moraes. É esse o movimento do partido. Mas eu queria dizer que esse socialmente intolerante, essa intolerância, ela não está só no sistema político e nas leis. Elas desceram para as relações interpessoais. E eu acho que é isso que é angustiante disso, de tudo, e até perguntar a efetividade do conceito de reacionário, fascismo, um pouco por aí. Os exemplos são inúmeros. O ciclista na Paulista que foi atropelado e chamado de comunista, um cara joga, ou a transexual que imitou Jesus e depois sofreu agressão, e tantas outras coisas dessas relações interpessoais parece que a gente rompeu um certo princípio de civilidade que tem a ver com esse processo político. E o que é interessante de tudo isso é que, de uma certa forma, boa parte de certos conceitos que indicavam algum tipo de ajustes, acomodações que eram chaves para interpretar o Brasil como conceito de cordialidade, mesmo com a sua violência dissimulada, ou de sincretismo, ou mesmo os evangélicos que foram chamados, compreendidos pelo conceito de acomodação, mas tudo isso pressupõe alguma negociação. E a pauta hoje é guerra, guerra ao tráfico, guerra espiritual, intolerância, intolerância política, intolerância religiosa, e talvez a gente tenha que começar a ler o país a partir desses conceitos, porque eles apontam uma sociedade polarizada, e só para terminar, apostando apostando nesse diagnóstico de que, na verdade, aqui se encerra um round, mas, na verdade, um pouco a Ângela disse isso, o conflito ainda continuará. E eu acho que o que... É uma pergunta que gostaria de fazer para todo mundo, é que a gente põe coisas no meio aí, porque falta mediação, e quanto mais a gente estuda, mais a coisa vai ficando polarizada. Era isso. Obrigado.